Música Fala galera do Android Gaming, quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E galera eu podia falar, meu Deus galera, foi confirmado o Real Futebol 2018 Mas por que será que eu não to com essa animação toda? Bom galera, pra começar, o Real Futebol 2018 foi confirmado hoje, há mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas atrás A Gameloft em si, o perfil oficial da Gameloft, lançou o primeiro trailer do PES 2018 E eu inclusive, eu to até chateado, eu to muito chateado, porque, muito não, to de boa, to tranquilo Mas a Gameloft me deu um flag, me deu um flag, porque tipo assim, eu já tinha feito o vídeo O vídeo tava programado pra sair às 10, e eu recebi um e-mail falando que eu recebi um flag da Gameloft Porque eu usei o trailer do, da gameplay lá, do trailer do Real Futebol 2018 Mas beleza, é, pra não deixar vocês aqui sem essa notícia, eu vou deixar de fundo aí a gameplay Tá ligado? Futebol que a Gameloft se lançou no ano passado, que tinha um gráfico bem fraquinho Que era pra celulares mais lentos, pois é, eu vou deixar passando aí de fundo pra vocês A gameplay desse jogo, inclusive, por incrível que pareça, galera A gameplay que foi do trailer do Real Futebol 2018 O 2018, tem o gráfico, na minha opinião, igual a desse Real Futebol lançado no ano passado Pra celulares mais lentos, tá ligado? Eu esperava um Real Futebol com gráfico top pra competir com o PES 2018 Pra competir com o FIFA Mobile Só que, aparentemente, eu não sei, eu não sei o que vai acontecer Porque o gráfico tá muito feio, cara Tipo, essa é uma opinião minha, tá ligado? O gráfico tá muito fraco Pra um jogo que vai meio que retomar a franquia Real Futebol Porque é um Real Futebol 2018 É a continuação da franquia, tá ligado? Então eu esperava um Real Futebol pra sair destruindo tudo quanto era jogo de futebol Mas, manos Não sei o que esperar Eu não sei o que esperar E é isso, eu acho que eu não tenho nada pra falar mais pra vocês A gameplay eu vou deixar aqui na descrição Porque eu não posso usar Porque a Gameloft me deu flag Eu não entendo Porque eu sempre usei as gameplays Sempre usei Gameplay não Eu sempre usei os trailers Que a Gameloft sempre libera lá Pra informar aqui pra vocês Pra divulgar os próprios jogos deles E nunca tive problema E agora eu tive E pra vocês verem que não é só eu que não gostou desse jogo O trailer que eles lançaram lá Desse Real Futebol 2018 Tá com 2.600 views Se eu não me engano E tá com 261 likes E 164 deslikes Mais da metade da galera não gostou Mais da metade não gostou Pra vocês verem, cara Mas enfim, galera O trailer vai ficar aqui na descrição Pra vocês darem uma olhada Eu não gostei de nada Vai ter lá um modo que vocês vão jogar com seus amigos 5 vs 5 E... Enfim Eu não curti Mas essa é a minha opinião Vocês podem estar opinando Ah, Robs Mas você falou que é fã da Gameloft Galera Eu sou fã da Gameloft Mas isso não faz eu ser fã dos jogos Que eles lançam, tá ligado? Esse eu realmente não gostei Mas essa é uma opinião minha Você pode dar sua opinião aqui nos comentários Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu